É, acho que a gente pode dizer que isso não é nem um pouco fofinho, né? Senhoras e senhores, vamos jogar um jogo chamado Fluffy Horde, também traduzido pra Horda de Fofinhos. Pelo menos, eu acho que essa é a tradução correta, né? Fluffy exatamente é... eu não sei. A gente vai jogar um jogo novo aqui para o Nintendo Switch, cujo link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Então, quem se interessar, vai dar uma conferida. Será que a gente vai se interessar também? Não sei. Vamos descobrir? Para lá. Muito que bem, senhoras e senhores. Aqui estamos, então, na tela de título deste game em questão que eu não faço... meu Deus! Coitado dos bichos, velho! Os bichos... os bichos... os bichos vão morrer. Os bichos vão morrer. Os bichos vão morrer. Está morrendo. Está caindo buraco. Está morrendo. Meu Deus do céu. Aqui, isso aqui já começou interessante. Vamos começar, então. Opa, pera aí que eu estava no menu errado. Tá, agora eu estou no menu campanha, tá? Já começo com uma crítica construtiva. O coelho tem um cu. Tem um cu de coelho. Não era essa a crítica que eu ia fazer, mas isso puxou minha atenção. Me tirou de foco aqui, mas enfim. As opções estão meio pequenas, tá? Eu não estou conseguindo enxergar direito. Pelo menos no menu principal. Talvez aqui seja diferente, tá? Bom, chega de olhar para o cu de coelho. Vamos ver isso aqui. Vamos ver do que se trata esse game, né? Bom, primeiramente, era fácil amassar... acabar com alguns deles. Somente no começo. Acabar com quem? Ok, vamos lá, então. Vamos aprender a jogar. Beleza, a gente pode mover aqui o analógico esquerdo para mover a câmera, no caso, né? Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar na bandeira? Eu tenho que clicar na bandeira? Ah, entendi. Eu tenho que arrastar, mano. Tá, mas aonde eu arrasto essa... Caraca, jogo diferente. Aonde eu arrasto essa bandeira? Meu Deus do céu. Ei, cara, me ajuda aqui com os coelhos e eu vou abaixar a ponte para você. Então... Ah, entendi. Então, no caso, eu comando a bandeira para determinar onde que... Nossa senhora, os coelhos foram muito de base, cara. Foram muito. Oh, obrigado. Eu deveria ter pedido por mais, talvez da próxima vez. É, realmente, foi bem fácil, né? Ó a música. Essa aqui já começou interessante. Se você contratar um fazendeiro, você pode pegar um ouro do babro que você pode usar para comprar coisas. Ok. Eu preciso clicar? Let's crop and roll. Ok. Use esse ouro para fazer um upgrade nas suas unidades e deixá-la mais forte e mais potente, meu nobre. Beleza. Let's crop and roll. Bom, eu tenho bastante ouro. No caso, o ouro está aumentando aos poucos também, né? Então, vamos farmar ouro, velho. Let's go. Será que eu tenho que pagar esses funcionários? Segure na bandeira e aperte o Y para fazer upgrade. Ah, entendido, entendi. Então, no caso, com isso, eu upo o meu personagem, cara. Bacana. Somente os soldados fortes podem passar. Faça mais upgrade. Tá bom para você? Agora você pode passar. Justo. Ixi, Maria. Tá vindo o exército comandado por um mago. Caraca, o mago é um coelho. Se ajoelhem para mim, humanos. Nossa, os bichos tudo indo de base, cara. Tudo morrendo, velho. Tá, ok. O que eu preciso fazer? O maluco, ele está girando ali, que nem um peão da casa própria, velho. Tá, vamos pegar a bandeira e vamos embora. Interessante essa mecânica diferenciada de você, tipo, comandar a bandeira. Eita, peste. Calmou, calmou. Vamos solar todo mundo. Dropa a bandeira. Eu estou tentando, 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 eu estou tentando. Caraca, velho. Mano, que jogo interessante. Eu achei que ia ser um jogo muito fofinho. Não. Você tem que matar os animais fofos. Foi embora. Tchau. Ele só foi embora. Dá pra ver, então, que é um jogo com uma pegada um pouco mais humorística, tá ligado? Bacana. Bom, se os coelhos overpopularem, além da, acima da média, você vai morrer. Acabe com todos eles. Tá bom, eu já sei. Controle a população de coelhos, ou eles vão tomar conta da cidade. O que é isso, mano? É o Link, velho? Nossa Senhora, eu tenho que botar onde eles vão tacar flecha, irmão. Pera aí. E olha lá os coelhos. Olha lá os coelhos. Taca aqui, taca aqui. Taca aqui, eles passaram, mano. Vocês são burros, hein, cara. Putz, eu odiei. Eu odiei. Eu odiei jogar com arqueiro, cara. Vocês poderiam, sei lá, ir pra cima do... Tá, o coelho tá voando. Acho que ele tá morto. Ixi, mano. É, não tem como. Os, os, os Link aqui do, do, do Majoras Messi ficarem parados, velho. Quer que eu faço o que, irmão? Eita, caceta. É... Que porra foi essa? Que merda foi essa, cara? Tá, esse aqui no caso é o tutorial. A gente não precisa refazer o tutorial. Temos algumas missões. Eu fiquei muito perdido. Eu fiquei muito perdido. Eu comecei a upar os caras depois, tá ligado? Pera aí, eu tô com bastante ouro, então... Eu já vou upar eles no máximo. Porque eu não sou obrigado, ó. Pronto. Taca ali flecha em todo mundo. Taca! Vamos lá, vamos pra frente. Vamos pra frente, vamos pra frente, mano. Vai, vai, vai. Corre, ó. O maluco tá até mais rápido. Pega essas flechas. Farma tudo. Farma tudo. Mata os bichos. Mata os bichos. Eita, caraca. Vai, vai, vai. Dropa tudo. Dropa tudo, mano. Pelo amor de Deus. Não deixa eles conquistar a cidade. Isso, vem pra cá. Beleza. Vamos segurar um pouquinho mais. Ó, quem passar, o outro arqueiro dropa, mano. Aqui é controle de dano. Tá ligado? O que é isso aqui? Ah, dá pra gente comprar mais arqueiro. Eu sou muito burro, meu Deus. Pera aí. Mano, eu tô com muita grana. Ah, se eu soubesse que dava pra comprar mais, eu teria comprado antes, né, game? Porra. Tá, ok. Agora, agora. You shall not pass. Agora você não passa, não, cara. Tá, agora eu gostei. Olha o tanto, mano. Olha. Tá solando é todo mundo, meu nobre. O que que você tá fazendo aí, fio? Tá forever alone, mano? Como é que você tá, mano? Tá. Caraca, velho. Ok, conseguimos em 1,15. Ah, até que foi um bom desempenho. Ok, tô começando a aprender a jogar. Até porque o jogo é bem fácil de aprender. Bem mais fácil, mano. Do que eu imaginava. Tá. Tá, o que que a gente precisa fazer? Vamos lá. Vou comprar você. Beganos com criaturas. Vamos, meu nobre. Ih, a ponte não... Não tá... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Eu tô tentando o seu desgra... Mano, speed run de morte, cara. Speed run de morte, velho. Speed run de morte, cara. Eu odeio o coelho. Eu odeio o coelho, cara. Vamos tentar de novo. Eu gostei disso aqui. No caso, a gente pode começar. Peraí. O segredo aqui, gente, é o seguinte, ó. Deixa os coelhos se matar, oxe. Tá com pressa por quê, meu filho? Eu não tô com pressa. Vocês tão com pressa? Eu também não tô. Tá, beleza. Os coelhos tão se matando. Né? Ok, acho que agora vai dar bom. Tá, agora vai dar bom. Vamos, vamos. Sola, sola. Sola. Sola tudo. Sola tudo. Sola todos e tudo, mano. Sola! Ah, entendi. Então, no caso, aquela barra ali embaixo, se ela chegar no máximo, a gente vai de comas e bebes, cara. Ah, agora entendi, cara. Meu Deus. Vamos, arrasta pra cima. Vai de arrasta pra cima. Vamos acabar com essa população de bicho aqui. Nossa, tem uns coelhos gigantes ali também, cara. Então, isso aqui, na real, é um jogo estratégia. Ele é bem diferente do que eu imaginava, cara. É um jogo que exige uma estratégia muito massa aqui. Não tem mais coisas pra cá, não, né? Só tem um otário girando ali, que nem um Peter Pan, mano, voando. Ok. Tá safe, tá safe. Acho que a gente fez tudo no time certinho pra dar bom. Pelo menos pra mim deu bom. Sola, sola todos, sola todos. Que delícia, cara. Que delícia, sola todos, mano. Vou upar esses aqui já também. Vamos lá. Vamos todo mundo pra cima do gordão aqui, ó. O grandinho aqui tá embaçado, velho. Já foi? Ixi, tem mais ponte ali, hein? Tem mais ponte aqui, hein? Opa. Ganhamos. Ok, foi fácil. Vamos lá. O Blacksmith me disse que as unidades podem ser upadas três vezes. Ok, esse jogo é divertido. Tô achando muito legal ele. Como você pega, assim, as paradas pra jogar, fica muito mais divertido. Vamos lá. Tá, eu vou jogar, então. Vou jogar cinco. Cinco desses aqui. Calma aí, meu nobre. Cala a boca, desgraça. Meu Deus, você é muito chato, velho. Calma, eu sei o que eu tô fazendo, mano. Eita, porra, não sei não. Eu não sei não, velho. Eita, caralho. Nossa, eu achei que eu tava no sentido oposto. Eu tô tentando picar mole. Pera aí, mano. Beleza, colocar mais soldados. Forma mais ouro pra mim, meu nobre. Forma mais. Não, pera aí, meu filho, pera aí. Você tá atrasado? Então aproveita e mata esse isolado aqui, ó. Isolado. Nossa senhora! Ele foi rebatido. Pronto. O isolado matou o último e me deu quase o 100%, velho. Nossa, cheio das medalhas. Medalha, medalha, medalha. Ok. Que isso? Bugou tudo ali em cima, cara? Que porra é essa? Ok, eu já vi que aqui eu tenho que pensar rápido, né? Beleza. Vamos lá, eu não vou comprar. Eu quero dizer, espero que você vai, ou se não tem muito tempo de usar. Eu não ligo. Ih, tá tudo no nível máximo? Ok, o que a gente precisa... Tem uma cenoura? Como rabos. Ah, acho que agora eu entendi porque coelho, né? Porque coelho transa. Por isso que a população aumenta tão rápido. Caralho, mano. Coelho transa, né? Puta que pariu. O que essa cenoura faz, mano? Tá, agora fudeu, né, gente? Nossa senhora, olha o tamanho da montanha de coelho, velho. Não entendi porra nenhuma. Não entendi, velho. Não entendi nada. Vamos tentar de novo. Cala a boca, coelho. Tá, será que eu tenho que botar aqui em cima? Mas você quer que eu faça o quê se os malucos estão ali em cima, ô dodói? Ó, dá pra puxar que nem um mouse aqui, ó. Dá pra selecionar vários. Ah, dá pra selecionar vários. Agora entendi, tá. Vem cá, coelho. Vem cá, coelho. Vem cá. Queria tanto que eles caíssem. Aí, tão caindo, beleza. Agora a tropa já consegue solar. Vai acabando coelho aos pouquinhos. Caraca, parabéns, cenoura. Parabéns, cenoura. Você é fantástica. Não vou nem... Nossa, não vou nem spawnar mais uma, velho. Os guerreiros tão muito mais OP que a cenoura, velho. Olha. Não deixa. Mate antes que procrir, velho. Mate antes que procrir, meu nobre. Ok. Tá, vamos. E aí? Dropa mais. Dropa mais, seus otários. Vamos? Cara, tem algum jeito de pular, de chegar lá em cima? Eu não sei, cara. Eu honestamente não sei. Ah, não, pera. A cenoura, eu acho que ela atrai o coelho. E eu não tenho mais ouro. Lascou-se. Então a cenoura, ela servia pra... Ai, caralho. Eu deveria ter deixado essa cenoura viva. Ou pelo menos mais longe pra mais gente descer, né? Puta esgrila, velho. Puta esgrila. Sem comentários. E agora? Como é que eu vou dropar os caras? Dá pra selecionar os coelhos e apertar delete? Delete? Porque eu não tenho forma de ouro aqui. Não, eu não quero voltar pro menu, velho. Vamos restartar aqui. Agora eu sei pra que serve a cenoura, pelo menos, ó. Eu vou fazer uma estratégia boa aqui, ó. Vamos botar eles aqui. Bom, eu preciso deixar a cenoura viva. O cenourudo tem que ficar bem. Cala a boca. Vem cá, cenourinha. Nossa, comecei a espirrar, velho. Agora vai dar bom. Gente, tudo é uma questão estratégia. Tudo. Tá com essa minha garganta, desculpa. Meu nariz também. Caralho. Adoro quando fica assim. Bom, beleza. É isso, né? Tem que beitar a cenoura. Se pá que dá pra você pegar... Dá pra pegar mais duas cenouras, né? Meio que dá pra você colocar dois soldados de cada lado. E ir dropando cenouritos, né? Calma, vamos pegar, vamos pegar. Pega aqui, pega aqui. Isso. Não deixa o Lord Cenourão morrer, cara. Como que eu não me toquei? É coelho, tá ligado? Óbvio que ele vai querer a cenoura. Burro pra caralho. Solei. Solei, otário. Solei. Nossa, meu nariz tá uma bosta, hein? Tá uma merda, galera. Peço desculpas. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Tem um estilingue. Tá bom. Me forma mais ouro? Ah, só tem você? Sério? Ok. Tá, beleza. Vamos deixar eles bem pertinho daqui. Pra gente já carregar o suficiente aqui pra... Caso eles venham... Ih, tem mais aqui, velho. Lascou. Pera aí. Tá, a cenourinha tá aqui. Calma, calma. Tá, eu acho que... Nossa senhora! O bicho voando, cara! Não tenho mais ouro. Tá, eu pensei numa coisa muito interessante. Muito inteligente também. Vocês vão ver o que eu pensei. Olha só. Olha só. Não deu certo. Não deu nem um pouco de certo. Eu precisava assolar esses coelhos primeiro. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Porque tá complexo, gente. Tá complexo. Não, não dá pra upar. Eu não vou nem upar agora. Porque senão eu vou ficar sem grana. Vamos dropar esses coelhos aqui. Porque a ideia, galera, é chamar o Lorde Cenourão pra dropar todo mundo naquele buraco. Mas porra, assim fica difícil, né, cara? Se os malucos não me deixam em paz aqui, senão os coelhos já vão matar o cara, velho. Deixa eu upar mais uma. Vai que ele fica melhor, tá? Sola rapidinho. Isso, garoto. Isso. Boa, garoto! Preciso de 60 pra upar aqui, tá? Cala sua boca, Cenoura. Cala a boca. Cala a boca e segue o... Não, Cenoura! Não! Burro pra caralho. Ok. Salvou, salvou. A vida dele tá aqui, beleza. Vamos, Cenoura, vamos, 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 Cenoura, vamos. Vai, rápido, rápido, mano. Ih, já tá quase sem população de coelho. Nossa. Mano, o tempo que eu consegui botar o coelho ali... Vou tentar essa aqui de novo. Eu achei interessante essa estratégia. Eu quero tentar fazer. Vai que dá bom, peraí. Vocês vão entender, ó. Olha só. Olha só que... Que estratégia genial. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha que genial que eu sou. Olha que gênio, cara. Olha que gênio da matemática que eu sou. Só que não tem lá muito coelho aqui, né? É, então foda-se, né? Perdi meu tempo aqui. Só faltava esses aqui. Se eu tivesse colocado um guerreiro... Aí ia dar bom. Então acho que eu vou fazer isso, gente, ó. Colocou um aqui. Colocou um aqui. Colocou um aqui. É, nunca desista. Eu sou uma cenoura. Parabéns pra você, meu consagrado. Você poderia fazer algo útil, né? Tipo, matar. Obrigado. Tá, vamos. Acelera, acelera. Que eu acho que vai vir com ele daqui, né? Falei pra vocês, cara. Confia no pai, ó. Foi dois segundos a menos, cara. Meu Deus. Meu nariz vai escorrendo. Acho que é o genocídio de coelho que tá me fazendo escorrer o nariz. Tá, e agora? Qual que é o meme? Qual que é a estratégia aqui? Eles estão colhendo ouro. Ixi, caralho. Peraí. Levanta. Fodeu. Fodeu grande agora. Ah. Tá, entendi. Agora eu tô começando a entender o meme por trás do game. Tá bem interessante isso aqui, ó. Vamos botar um aqui. Aí deixa eles farmar o ouro o mais rápido possível. Aqui, aqui, aqui. Tá, ótimo. Beleza. Esse é o meme. Esse é o meme. Porque eu não tenho tropa. Então agora eu subo aqui. Farma rápido, farma rápido, farma rápido. Farma! Foi, 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 foi. Pronto, agora tamo safe. Será que vai dar bom? Tipo, pontuação máxima aqui? Cara, que estratégia bacana por trás desse game, velho. As fases são bem diferentes uma da outra. Eu adorei isso aqui. Ah, esse beleza. É, só... Usar somente uma cenoura? Como que você vai fazer isso usando só uma cenoura? Talvez você levante uma ponte e bote a cenoura na outra. É, faz sentido, tá. Leve a vaca para a planta peituda? A planta peituda? Que porra é uma planta peituda, irmão? Cadê a vaca? Eita, caralho. A bebê vaca está com sede. Alimente-a se seja tarde demais. Por sinal, ela tem medo de coelhos. Pô, parabéns. Bacana. E o Kiko? Nossa, olha... Olha que... Tá, mas aí, o que eu faço, irmão? O que eu faço? O que tem pra cá, mano? Pera aí. Ah, dá pra passar mais rápido segurando o RT aqui. Obrigado pela informação, game. Pela informação que eu não sabia. Tá, isso aqui deu ruim. Ah, tá. Nossa, isso aqui vai ser muito bom, cara. Eu vou mandar todo mundo voando pro Acre, mano. Calma aí. Vamos lá. Let's go. Opa, aqui. Sobe. Tá. Sobe. Meu Deus do céu. Os caras voam muito longe, meu. Olha isso. Vamos, vaca. Lavar aquele frango, mano. Vamos, vamos-nos. Vamos-nos. Vamo-nos, vamo-nos, vamo-nos. Vai na calma, vai na tranquilidade. Fica tranquilaça, tá? Sai, coelho. Caraca, o coelho chato, mano. Fica assustando minha vaquinha. Vai, vaca! Travessa, para de ficar gemendo aí sozinha, mano. Vamos. Foi. Foi. Isso foi errado em muitos níveis diferentes. Ok. Use LR para te ajudar a selecionar o seu exército com mais facilidade. Bom, Dan, diga. Vamos, 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 vamos. Pronto. Forma grana pra mim, mano, abre. Forma em grana pra mim. Já vou soltar você. Já vou tacar ali mais um, tá? Os malucos, eles estão suspeitos ali. Estão meio sus. Estão meio sus, man. Vamos passar mais rapidinho, tá? Vamos já upar ele no máximo. Botar ele aqui. Se bem que eu provavelmente vou precisar abaixar a ponte, né? Cala a boca. Meu Deus! Que isso, cara? Que isso, cara? Isso foi muito mentira, velho. Não, não. Isso não existe, cara. Isso não existe, mano. Ok, beleza. Vamos tentar de novo. O que eu vou ter que fazer aqui, mano? Tocar um aqui. Pera. Puta, onde que eu vou ter que botar esses caras, velho? No rabo do jogo? Pera. Se eu tiver pelo menos cinco no nível máximo, acho que vai dar bom, cara. Pronto. Tá bom. Agora eu só preciso o palo. Vai, prepara. Eu tô tentando, desgraça. É aqui, seu burro. Aqui. Vai, aumenta, aumenta, aumenta. Cadê? 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 Olha os coelhos aqui. Olha os coelhos aqui. Olha os coelhos aqui. Volta aqui, volta aqui. Rápido, rápido. Aqui. Aí vem aqui. Aí vem aqui. E o farm diminuiu. Será que alguém foi de Combs e Babbs? Não sei. Parece que sim. Não, não foi. Essa ponte não tem por que abaixar, na minha opinião, né? Não tem nenhuma cenoura pra atrair os caras, né? Deixa em pé. Tá, já tá no nível máximo. Pessoal quase no nível máximo aqui, ó. É, quase no nível máximo, uma vírgula. Não tem um monte aqui que tá no nível baixo. Vai pra cima, mano. Oxe, para de ser covarde, mano. Vamos pra cima, cara. Aí, ó. Regaça os coelhos. Arregaça tudo, mano. Tudo e todos, velho. Aqui. Vem mais pra frente aqui. Acho que eu não preciso tacar mais exército nos coelhos, né? Vamos lá. Essa batalha aqui tá complicada. Caralho, gente. Que jogo gostosinho. Eu tô muito surpreso, velho. Positivamente surpreso. Cala a boca. Vamos lá. Vamos fazer a boa. Já que acho que os cavaleiros não morrem. Então, vamos solar aqui. Ó, já tão limpando, ó. Ó a população indo de comes e bebes, mano. Aí, ó. Pronto. Coelho extinto games, velho. Já era. Tá lá, mano. Cara, esse jogo... Olha só. E tem várias missões diferentes, assim. Tipo, esse aqui a gente não podia danificar o Come Vento, né? O Gira Vento, o Cata Vento, a puta que pariu. Só usar um... Como que eu só vou usar um soldado, cara? Jogo estratégia. Esse aqui é bacana, né? Bom, senhoras e senhores. Basicamente, esse aqui foi o game, tá? Achei bem legal, bem divertido, bem viciante. Bem fácil de aprender também, né? Vocês sabem que eu prefiro jogos que são fáceis de aprender. Você pega, vai melhorando, se diverte e tudo mais. Mas esse aqui eu achei bom demais, cara. Então, se vocês curtiram, deixem um like aqui embaixo. Dão uma conferida no game que tá aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado. Exclusivo pra Nintendo Switch, beleza? Um beijo pra vocês. Valeu, até mais. É nóis e tchau. Tchau, tchau.